Transição digital na rede social de Cascais e os seus desafios. Este foi um dos temas do Conselho Local de Ação Social que reúne todos os agentes que interveem em Cascais. Estivemos aqui de último classe deste ano de 2021, em que obviamente tivemos mais uma vez reunidos. Tivemos essencialmente aqui também alguns formalismos em termos de eleição dos membros para a Comissão Estratégica, que é, digamos, aqui uma nova estrutura nesta organização global que é o Conselho Local de Ação Social. Tivemos aqui uma reflexão também extraordinária em termos daquilo que é a transição digital no âmbito da rede social e da economia social em geral. O Covid veio acelerar esse processo de transformação digital, quase obrigar esse processo de transformação digital, mas hoje eu não vou só falar de transformação digital, vou falar também de inovação. Esta área social, o terceiro setor, o conhecido terceiro setor, tem que também inovar em muitas áreas para chegar mais próximo às necessidades dos nossos concidadãos e a tecnologia aqui é um meio para atingir esse fim e por isso a Câmara Municipal tem vindo a liderar todo esse processo de transformação digital e todo esse know-how, esse conhecimento adquirido ao longo destes anos tem que ser passado e transferido para esta rede, uma rede tão fervilhante, tão importante para o crescimento desta comunidade, desta família que é Cascais. Com a adesão ao CLAS nós acreditamos que podemos trabalhar em articulação com os outros membros e que juntos podemos fazer a diferença no combate à pobreza e à exclusão social e na prevenção e resolução dos problemas sociais. A instituição tem capacidade para 60 crianças entre os 13 e os 5 anos de idade nós procuramos dar uma resposta onde as crianças sejam felizes para isso damos primazia ao espaço exterior que temos adquirimos agora recentemente um parque infantil e o respectivo piso para as crianças brincarem A rede tem agregado uma série de instituições em várias áreas de atuação desde a área da infância até ao envelhecimento, aos nossos mais séniores e o trabalho que é desenvolvido só faz sentido se for criado de uma forma sinérgica com vista à transformação social que nós desejamos Cada uma das organizações traga o seu valor que agrega aquilo que tem de mais importante na sua área de atuação e que esse valor seja maior quando estamos todos juntos com o mesmo propósito da atuação E esse é o nosso caminho, é o que temos vindo a fazer e é o nosso compromisso para o futuro